Para mim, o grande benefício de estudar fora é que abriu muito a minha cabeça. Eu me comparo muitas vezes com os meus amigos que ficaram aqui, fizeram faculdade aqui. Para eles, muitos deles, a faculdade aqui foi uma extensão da vida que eles já levavam antes da faculdade. Claro, muda um pouco, você faz alguns amigos diferentes, mas a sua vida fica muito parecida. Ir para outro país morar fora, ter que se virar por conta própria, a mãe não está do lado, me ajudou a amadurecer muito. E também eu aprendi que muitos dos limites que eu achava que eu tinha não existem. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho com marketing. Eu sei que os meus amigos que ficaram aqui só trabalham com marketing quem estudou marketing na universidade. Eu estudei economia e relações internacionais e agora trabalho com marketing. Eu descobri, pelo menos nesse momento da carreira, o que eu gosto. Eu tenho essa confiança de que, com o que eu aprendi na universidade, não em termos de economia, em termos de skills. Do que eu sei fazer? Eu sei fazer pesquisa, eu sei escrever bem, eu sei me virar. Eu acho que isso, aprender a se virar, para o desafio que for, é uma coisa que para mim foi um grande benefício. Então, aqui eu estou confiante que qualquer emprego que surgir, que eu quiser fazer... Primeiro que eu consegui entrar numa universidade lá fora, que é muito difícil de entrar. Então, eu sei que eu consigo. Já tenho essa vitória para me dar confiança. Eu sei que chegando lá, eu consigo me virar e eu vou trazer resultados bons. Bom dia, meu tio. Oi, meu tio. Obrigado.